Ei cubista, no vídeo de hoje eu vou te falar tudo sobre os casos de um cubo mágico. Se quiser aprender sobre esses casos, sendo básico iniciante ou cubista avançado, vem comigo. Fala cubista de respeito, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda aqui ao canal. Meu nome é Adel Fonseca, se você não me conhece, eu sou seu professor de cubo mágico. Nesse canal eu faço tutoriais, reviso, unboxing, muito conteúdo pra galera que manja de cubo ou que não manja também e quer manjar, sei lá, que gosta desse mundo dos cubos mágicos. No vídeo de hoje é um tutorial sobre esses casos maravilhosos, que são os casos... Que casos são esses galera? Caso T, né? Caso T no cubo mágico, casos aqui das amarelas. Eu vou te ensinar como resolver esses casos aqui, como reconhecer, como resolver e resolver de mais de um ângulo inclusive, tá bom? Esse aqui é um tutorial que vai poder ser acompanhado por cubistas, tanto básicos, intermediários ou até mesmo avançados, beleza? Então vai ser um tutorial que vai ajudar todo mundo. E se tu curtiu a ideia desse conteúdo de tutorial, assim, ensinando os casos, quer mais conteúdo assim, quer aprender muito aqui no canal, já vai deixando o seu like, também te inscreve aqui no canal e ativa as notificações aí pra não perder nenhum conteúdo novo quando sair, beleza? O mais importante de tudo é tu te inscrever aí, porque a gente tá rumo aos 100 mil inscritos e vai ser bem legal se a gente chegar ainda em 2023 nessa marca muito importante pro canal. Agora sem mais enrolação, partiu pro conteúdo. Então vamos lá. Os planos que eu tô usando aqui, esqueci de falar, é o Gant 13 Bag Leve e o Huameng YS3M, tá? Eu deixei o link dos dois aqui na descrição lá na Cuber Brasil. Cara, casos T. Pra quem é mais basicão, o que são esses casos? São casos que acontecem aqui nas amarelas, tá galera? Nas amarelas, depois você termina as duas primeiras camadas do cubo. Quem é mais iniciante, acha que é a parte que você tem que identificar os padrões aqui, fazer uma cruz e depois resolver, certo? Os casos T vão acontecer nessa etapa. Percebe aqui, por que a gente chama de T? Porque claramente é uma letra T que tá na tua frente, né? E aqui nas amarelas, esses casos T, só existem dois, cara. Existem duas variações de casos T, que é essa aqui que está na minha frente, tá? E agora eu já vou te ensinar como reconhecer os casos T, beleza? Quando você pegar o seu cubo mágico e chegar na parte das amarelas, tá? Sendo que você fez a cruz no branco, né? Fez a cruz no branco, chegou a parte das amarelas aqui. Tu vê que tem uma letra T no teu topo? Você vai pegar a cabeça dela, aqui ó, a cabeça do T, e jogar pra tua direita, dessa forma. E aí você vai ver a lateral do cubo, essa lateral aqui da frente, ó, olha só. Percebe que esse caso tem uma peça só amarela, e esse caso aqui, ó, tem duas peças amarelas, beleza? Então essa é a diferença entre os casos T. Um dos casos, colocando a cabeça pra cá, tem uma peça amarela, e esse outro tem duas peças amarelas. Então eu vou te ensinar o algoritmo pra resolver eles, tá? Se você é mais basicão aí, o que vai consistir o algoritmo, cara? Em vez de você fazer todo o processo de fazer a cruz aqui, depois ir resolvendo, fazendo o Suni, eu vou ensinar o algoritmo que quando você cair nesse caso, e deixar desse ângulo específico que tá aqui, você vai conseguir resolver direto as amarelas, tá bom? E perceba que o caso T, ele vai resolver somente as amarelas. Você ainda vai ter que fazer aquela lateral final do cubo, beleza? Mas, com certeza, já vai te ajudar bastante a fazer esse caso T aí. Então, já vou ensinar de cara aqui o primeiro caso, cara. O primeiro caso que é este aqui, quando você tem só uma peça bem aqui. É só fazer esse algoritmo que é muito, muito simples, tá bom? Se você é iniciante, é o mesmo algoritmo aí que você resolve aqui a linha, tá? Pra fazer uma cruz no cubo mágico. Então, olha só, bem fácil esse algoritmo. E pra colocar no caso T, só fazer o algoritmo que está aqui no canto inferior esquerdo da tela, beleza? Olha só, segura o cubo dessa forma, bem simples. E aí você desce, tá? Agora você vai fazer essa sequência que o nome é Sexy Move. Esses quatro movimentos, ó, R, U, R', U', certo? E agora, com o teu dedão aqui, ó, olha esse movimento, esse finger trick da hora. Você vai subir aqui e pronto. Assim você consegue finalizar o caso T, tá, galera? Então, olha só, novamente, vou fazer aqui, ó. Começa com esse grip aqui, ó, essa pegada no cubo. O grip é pegada, né? E faz o algoritmo dessa forma, ó. Olha o dedão finalizando e é sucesso, beleza? Esse caso é muito top. Agora eu vou te ensinar como resolver o outro caso T, que é quando você tem duas peças amarelas aqui na lateral, tá? O primeiro eu te ensinei que tinha só uma peça, agora o segundo, beleza? E o algoritmo pra resolver ele é esse aqui. O algoritmo pra colocar no caso, caso o seu cubo esteja resolvido, é esse aqui. Então, vamos lá. Deixa desse ângulo, tá, galera? Tem que estar do ângulo certinho que eu estou te mostrando aqui pra poder fazer o caso. Pô, se eu fizer o algoritmo dele desse ângulo aqui, vai dar errado, né? Então, você tem que reconhecer o caso e deixar no ângulo certo pra poder fazer o algoritmo. E aí sim vai resolver. Então, cara, tá vendo essa pecinha bem aqui? A gente vai abraçar ela, cara. Vou segurar assim, eu vou abraçar com meus dois dedos aqui, pegando um movimento de pinça, tá? Então, olha só, eu vou trazer essa camada pra cá, movimento de R, U, R', agora olha esse parzinho aqui, eu vou trazer ele pra cá. E eu vou fazer um movimento que é conhecido como Sledge Hammer, que é esse movimento aqui, ó. Sledge Hammer, beleza? E assim, veja que a gente resolveu este caso, tá? Vou colocar novamente nele, olha só, abraça aqui e pronto. Assim você consegue resolver o caso T, o segundo caso T aí, né? Mas, isso aqui é o basicão que todo mundo vai aprender. Agora eu vou te ensinar, cara, a parte mais da hora. Eu vou te ensinar, esse caso aqui, eu te ensinei como resolver desse ângulo. Mas, se cair desse ângulo aqui, dá pra resolver? Claro que dá, claro que dá. Não é um algoritmo muito comum assim. Sinceramente, eu não vejo muita gente usando, mas é importante aí, é legal você saber algoritmos alternativos, né? Vai te poupar um bom tempo, se você souber esse algoritmo, cair esse caso desse ângulo, tu não vai ter que, pôr, ah, girar pra poder fazer o algoritmo nem nada, tá? Se cair esse caso desse ângulo, é só fazer esse algoritmo aí, que ele é um pouco estranho, tá? Ó, você vai segurar o cubo aqui, ó, toca de leve aqui com o teu dedo indicador, pra descer essas duas camadas juntas, tá? Em cubos magnéticos é mais fácil fazer isso, ó, dessas duas camadas juntas, certo? Um movimento de FW, e aí, com o mesmo dedo, você vai fazer U, R, U', R', beleza? E olha como ficou o meu dedo aqui, indicador da mão esquerda. Com esse dedo aqui, a gente vai, ó, fazer o movimento pra descer ao mesmo tempo essas duas camadas da frente. E assim está resolvido, beleza? Vou colocar de novo o caso pra você, olha só, ó, com o dedo indicador aqui, desce, certo? Com o mesmo dedo, faz esse movimento, e no final, desce aqui, dessa forma, beleza? É um algoritmo que é um pouco difícil de você executar rápido, tá? Mas ele é muito eficiente. Viu que agora até deu errado, mas, ó, vou tentar executar ele de novo, beleza? Em cubos magnéticos é bem mais fácil de fazer ele, tá, galera? Tem que ser aqui mais leve a mão da esquerda pra você não acabar descendo só uma camada, tá? Mas é um algoritmo bem bom, cara. Se você fizer um pouco devagar, ainda acho que vai valer a pena, tá? Ó, beleza? Mas ele tem um desenho de erro aí, mas eu acho um algoritmo bem interessante. De vez em quando eu uso ele, se você quiser aprender aí, é uma boa. Agora eu vou te ensinar como resolver, nem precisava trocar de cubo, né? Eu vou te ensinar como resolver este caso desse outro ângulo aqui. E como que ele resolve? Cara, a gente resolve da mesma forma. Pra esse ângulo aqui, tu resolve dessa forma, né? E se ele cair desse ângulo aqui, cara, você vai fazer o mesmo algoritmo, só que com a mão esquerda, olha só. Só que é mais difícil, né? Você vai abraçar aqui, o algoritmo que tá passando na tela, ó, e fazer o mesmo algoritmo, tá? E aqui, ó, a finalização, olha como é a finalização desse aqui, ó. É dessa forma, tá? Olha só, novamente, olha aqui como eu faço. Você vai fazer praticamente da mesma forma. O algoritmo é o mesmo, os finger tricks que mudam um pouquinho, tá? Vou fazer mais uma vez pra você acompanhar. Olha só, abraça da mesma forma. Só colocar o vídeo numa câmera mais lenta, que você vai conseguir ver essa parte mais difícil. Mas assim você consegue resolver, tá bom? Então, se você não gostou desse finger trick, pra esse caso, cara, eu gosto de fazer também dessa forma aqui, ó. Dessa outra forma, que é assim, ó. Usando o dedo indicador da mão direita mesmo, tá? Você pode fazer dessa forma, se você preferir. Olha só. Fica até um pouco mais fluido, se você não tiver tanta expertise com o teu dedo aqui, ó. Da mão esquerda, tá? Mas os dois finger tricks ficam bem bons, cara, olha só. Dá pra executar com uma velocidade bem legal. Agora, com outro finger trick, beleza? Fica bem interessante. Então é isso, cara. Esses são os casos T. E aí, curtiu aprender os casos T? Se você é um cubista mais avançado, já sabia com certeza esses casos. Pois são casos básicos do avançado, não é? São casos de OLL. Mas se você é um cubista intermediário, e principalmente se é um cubista básico, pode ter sido o primeiro contato que você teve com esses casos. Então, aprenda eles que são casos fáceis, tá? Só tem esses dois casos T. Então, depois desse vídeo, vão ser casos que quando cair vai ser fácil de você identificar. E agora você já sabe como resolver, vai te poupar muito tempo, beleza? Cara, esse vídeo aqui é um conteúdo de tutorial, né? Mas o meu conteúdo mais premium, conteúdo focado em fazer você evoluir de verdade, velho. Onde eu te ensino o fino do fino do cubo mágico, está nos meus cursos de cubo mágico, beleza? É o meu conteúdo mais premium. Tenho cursos desde cubistas básicos, até cursos para cubistas mais intermediários, e o cubista de elite, que é o meu curso mais avançado. Se você quiser dar uma conferida aí, e tem a minha ajuda para você poder evoluir, chegar no nível que você quiser, é só clicar no primeiro link que está aqui na descrição, beleza? Não vai embora sem antes deixar teu like nesse vídeo e também te inscrever no canal. Estamos rumo aos 100k de inscritos. E qualquer inscrição aí que você faça, velho, vai me ajudar demais. Eu vou ficando por aqui. Meu nome é Adel Fonseca, este é o canal O Cubo, e até o próximo vídeo.